Uma batalha de rap entre Moussa versus Sonic Shintemps Eu não sei o que esperar, mas vocês pediram muito pra eu assistir Então vamos ver se o Moussa vai ser realmente capaz de acabar com Sonic Shintemps Pelo menos no rap, porque na vida real eu acho que ele não conseguiria não, mano Olha quanto dente, meu parceiro, é muito dente, mole Sonic Shintemps, tá chegando Ai meu Deus Será que aqui ele me vê? Vocês estão escutando esse barulho, mano? Eu acho que ele tá chegando na cidade, ele vai vir aqui na minha casa me pegar, mano Moussa, cuidado, mocinha, mocinha, mocinha Eu posso contar com a ajuda de vocês? Pode contar, mocinha Eu só vou vencer ele na batalha se tu deixar um likezão nesse vídeo e se inscrever no canal agora, mano Já deixei, já sou inscrito Sonipir de vocês, clica aí, ele tá vindo, ele tá vindo Sonic Shintemps, sou, sou, Sonic Shintemps Esse é o fim, olha o meu tamanho, velho Eu acho que ele tá um pouco rouco Sonic Shintemps, Sonic, por favor, faz assim, ó Olá Ó, sobrou até pro irmão do Moussa Ficaria bonito nem usando make Esse é o Sonic fake Então não insista, olha esse sorriso Eu tenho pena do seu dentista Eu sou realzinho, Sonic Shintemps Assusto você Olha pela janela, moça Que tu vai me ver Oi Que essa... Ô, louco, moça Sai daí, meu parceiro Esse é o carro do Mozzarella Hum, acho que eu vou comer Devorou carros, prédios O que mais você quer Isso que dá sair de casa sem tomar café É verdade Pisa azul, feia igual rubu Rima mal ainda por cima O que você tem de dente O Moussa tem de rima Ai Ai Nossa Vai, Moussa, mostra, Moussa, mostra Tô gigantesco e não tô de brincadeira Se eu quiser eu devoro até uma cidade inteira Não, mas calma aí, você não apela também Você não precisa lembrar que você consegue devorar a gente Você não precisa lembrar isso Você não acha que você consegue... Ô Câmera se segura Eu sou o Sonic E sempre passa Cuidado, moça Vou devorar a sua casa Você é o cinema Cadê o seu jogo Me responde, por favor O Sonic de verdade é famoso Você é só uma história em... Nossa, derrubei Meu Deus, fiquei empolgado Derrubei tudo aqui na minha casa aqui, gente Uma relevem Você só fica pelas ruas Agora deu pra entender É que até hoje Não achou uma casa Que caiba você Já me durei Toma Toma Não, mas calma aí Não achou uma casa que caiba ele Mas ele consegue fazer caber a casa Nem da barriga dele Então é óbvio que não vai ter uma casa que caiba ele Cabeção gigante também Carro do Mussarela Agora eu vou devorar A moto da Mussamina A sobremesa Vai ser o seu estúdio Não adianta correr Não, calma aí Não, calma aí Você não devora o estúdio do Mussar não Senão ele vai ter onde gravar vídeo pra nós Você não faz uma coisa dessa não Nossa, eu vou começar a ficar com raiva de um mordo Nossa, mano Eu fico com raiva de um mordo, mano Vejo tudo aqui de cima Eu rimo mal não Mas esse Sonic sim Já que é rápido Vai perder bem rapidinho pra mim Sonic Shin Presta atenção Vai ser assim Você perdeu a batalha Então vai virar o Sonic Fim Toma Ai, Sonic Fim Pode pá, meu parceiro Ficou pequenininho Que isso Caramba Tem também do Tails Ele fez contra o Tails Vocês querem que eu assista ele contra o Tails Shin Tapes Mas aqui Falando sobre essa aqui, irmão O Mussa ganhou, parceiro Esquece Não tem pra ninguém Respeita o Mussa, entendeu Sonic Shin Tapes vs Sonic.exe Quem será o mais forte? A gente vai assistir aqui agora Um vídeo do canal Brutus Mano Porque ele postou uma batalha Entre esses dois que eu falei E agora eu tô muito curioso Pra saber quem é que vence Uma batalha de rap, meu parceiro Play Shin Sonic vs Sonic.exe O Sonic.exe a gente já conhece há muitos anos Eu pelo menos conheço há muito tempo Vou até torcer pra ele Porque o Sonic Shin Tapes Eu não conheço muito ele Eu não me sinto íntimo Eu vou torcer pro Sonic.exe Vamos ver quem ganha Vai O dente meu é bem maior do que você Nossa, pior que é meme, hein No estágio 5 Meu tamanho é colossal Ficarei maior ainda Com as esmeraldas do caos Não, mas você não vai estar Esmeraldas do caos Cala a boca Você não é nada É só um arquivo executável Não serve nem pra matar Minha fome controlável Você não fala assim no Sonic.exe não Sonic.exe Eu é que vou acabar com você Você ganha no tamanho Mas não vai ganhar aqui no R.A.P Para de ficar se achando Que o seu tamanho é colossal Tenho muito mais poder E ainda por cima Eu sou imortal Toma, acabou Só de falar que é imortal Já ganhou Meu manipulo no tempo Espaço, matéria e a realidade Tô manipulando Somente por isso A sua rima dá sem qualidade Ai Sou aqui na batalha A versão do Sonic Cheio de bug Tem uma boca Dentro de uma boca Você é inúdito Igual o R.D.1 É o que eu sempre falei, mano Que ele tem dente dentro do dente O dente dele tem dente É uma boca dentro da boca A versão do Sonic Cheio de bug Tem uma boca Dentro de uma boca Você é inúdito Igual o R.D.1 Por isso que eu sou Mais assustador Do que você Tenho duas bocas Que aterrorizam pra valer Você acha que assusta Foi esse sanguinho No olho Tu parece o original Que se sujou Todo de molho Nossa, pior que essa foi boa E eu tô torcendo Pro Sonic pra dizer Mas essa foi boa Parece o original Que sujou todo de molho E pula várias coisas Mas não controla Minha mente Para me vencer O seu poder Não é o suficiente Minha força E minha durabilidade É suprema Te devoro Num instante Minha velocidade É extrema Do ano pode ser forte Só que agora Tá sem sorte Sua velocidade Não adianta nada Eu te humilho Com o teletransporte Sua boca Não assusta Não assusta nada Você não tem chance E desista Tu acha que é o terror Só se for o terror Do dentista Nossa Eu fiz essa piada já Caramba Gente, num vídeo Eu acho que eu postei No meu canal principal Mambo de congelador Eu falei que ele era O terror do dentista Porque ele tem muito dente Caramba Parece que fui eu Escrever essa letra Mano Os caras Tão lendo minha mente O que é o dentista Tu acha que é o terror Só se for o terror Do dentista Falou do meu olho Disse que é molho Se liga na rima Não boio Tô determinado A ganhar a batalha Por isso que eu tô com sangue no zóio Pode até vir no seu listagem Sim De você não tenho medo nenhum Se eu quiser te deixo Pequeno e desnutrido Vai voltar pra estar junto Mas você ainda não viu O meu poder completo Humberto de Nito É um fraco tipo inseto Vou coletar todas as esmeraldas Quando me ver no estágio Sempre se borrar E vai ter que pôr fralda Você só sabe falar de estágio Porque no terror Tu é o estagiário Sonic.exe é eterno Você é só temporário Perde na fama Perde na rima Perde também no poder Por isso que aqui na batalha Você acabou de perder Toma, parceiro! Não, Sonic Não sei o que dizer quem ganhou Mas eu, como Sonic.exe Eu vou falar que foi ele, irmão Comenta quem vocês acham que ganhou, mano Eu não sei, mano Mas foi muito boa Nossa, parabéns, Brutus, mano Você é muito bom, irmão Um dos meus maiores medos atualmente É o Sonic Sheen Tapes E por isso eu trouxe aqui Mais algumas animações Que mostram o que ele é capaz de fazer Nossa, mas esse aqui Ah, ele tá na fase 1 ainda Que é a fase 1 Agora ele vai mudando de fase, né? A fase inicial dele tem essa cara estranha Ixi Esses braços Esse é braço, sei lá Acho que eu tava me lembrando É o Cartoon Cat, isso sim Nossa, comeu o globo ocular do homem Olha lá, mudou de fase Nossa, mas essa fase dele ficou mais da hora, hein? Olha o cabelo Virou o Super Saiyajin, mano Super Saiyajin Tapes Toma Uau Mano, que bicho é esse, irmão? Esse aqui eu não conhecia Uma versão do mal do Garfield Isso, gente? Vocês conhecem a história já? Que eu tô lendo aqui Gorefield Parece que é um Garfield do mal É que não coisa nojenta? Olha Meu Deus do céu Que coisa grotesca Olha Nossa, da hora Essa animação do Sonic Que formato de bola Blau Nossa Ai, toma Agora o bicho tá ficando grande Agora tá ficando Credo, a língua dele é meio de povo Olha lá Parece um tentáculo de De povo Olha lá É uns tentáculos de De lula De povo Sei lá Mano, a gente tá virando Briga de bicho grande, irmão Os dois são tudo Marcar as árvores Você tá maluco Meu Deus Nossa Pegou nas conexões cerebrais Dos Sonic Mano, bicho É o tamanho de uma cidade, irmão Isso é muito apelo Olha isso O tamanho de uma cidade Mano, imagina Você tá andando de carro na rua Com a sua família Aí você tá ouvindo um barulhão Vocês param o carro Descem do carro Olham pra cima E tá esse negócio Em cima da cidade inteira Irmão, eu acho que eu não ia nem morrer Por ele me engolir Eu ia morrer Eu ia ter um piripaque Eu ia desmaiar Eu ia vomitar Eu ia me mijar Eu ia ter um piripaque Aí ele Se ele fosse se alimentar de mim Esse bicho Ele ia se alimentar de mim Morto já Porque eu ia ter morrido de medo Olha o tamanho que é o animal, mano Olha lá, mano Ah Pelo amor do meu cilindro Isso tá certo, não Isso tá certo, não Tal, 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 tal Você é louco, irmão Olha lá Mano, os tirinhos Faz cosquinha nele Para, para Faz cosquinhas Para, faz cosquinhas Você é louco, irmão Olha o tamanho dele Esse tirozinho Ele espirrou Destruiu os helicópteros A gente tem que ser maluco agora, hein O nome que tá falando Que esse cara chama Infect Sky Também não conheço Nossa, cara Cuspiu um Kamehameha Ele vomitou um Kamehameha Ai, pegou no zói Pegou no zói Morde ele Nossa Enfriu as garra na nuca Blau Blau Ai, toma Nossa, da hora mesmo Eu ia ser se ele girasse E rebatesse O poder de volta Imagina Nossa 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 Vai pegar fogo Estão rápido que ele ia girando Explodiu Ah, pegou fogo mesmo Mas não foi por causa De que ele tava girando não Foi porque explodiu Kamehameha Acabou Olha Eles vomitam o Kamehameha Olha aí Que loucura Meu Deus Parceiro do céu Ai, você me ganha demais Com esse som de Dragon Ball Z, mano Dragon Ball Super Dragon Ball Tudo Ai, você me ganha demais Nossa Agora vamos ver a batalha do Shadow Vai Shadow Não deixa não, Shadow Nossa, mano Esse nojento é muito fogo Ai, toma Goku Nossa, Goku Goku Cadê o Vegeta? Uh Uh Au Arrancou os globos oculares Nossa, que nojento E eu acho particularmente nojento Ai, toma Nossa É muito Dragon Ball isso, mano É muito Dragon Ball Olha isso O poder do medita todinho Agora, mano Rolau Ih, arrancou a mão É o Tails, irmão É o Tails, meu parceiro Nossa, que boca de cachorro foi esse? Boca de cachorro raivoso Comeu a luz Achei que ia cuspir de volta Ai, meu Deus 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 Ai, toma Nossa Vai virar um Super Saiyajin Meu parceiro Segura Que é isso? Olha essa transformação Não, não é possível Agora, se ele não destruir Destroçar o meio Sonic Team Tapes Eu não sei Mas o que tá acontecendo, não Meu Deus do céu Blau 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 Matou Morde ele Ai Ai Arrancou Não tem mais braço Não, mas ele vai regenerar, né Ele é Ele tá fugindo Sem braço É estranho correr sem braço, né Porque quando você corre Você faz assim Ele correndo sem ter braço Pra correr Nossa Ah Sem braço Não com os braços à toa Voltou tudo E voltou muito maior Ele é muito apelão Vai Shadow Super Saiyajin, irmão Acaba com ele, mano Blau 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 Nossa, mano Meu Deus Eu tô quase chorando de emoção Quem me conhece Sabe que eu amo Dragon Ball Z E tá fazendo sons muito de Dragon Ball, mano Meu Deus do céu Já me dá felicidade Blau Matou 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 Ah, irmão Matou Ah Shin Sonic vs Super Sonic Vocês mandaram esse vídeo aqui E pediram pra falar O que vai ser da hora Vamos ver Eu não sei o que esperar Play Mano, eu acho muito bizarro Isso do Shin Sonic Esse fato de ter dente No dente, mano O dente dele tem dente Eu nunca vou me acostumar com isso Olha só o Super Sonic normal aí Ah, ele tá com uma cara confiante De quem vai enfrentar bem, irmão Vai enfrentar ótimo O Shin Sonic O que é isso? Virou Super Saiyajin? Que trem é esse? Ah, tá Ele virando Super Sonic Pode crer Agora sim é o Super Sonic Antes era só Sonic Mano, mas me lembra muito A vibe do Super Saiyajin Quando ele vira o Super Sonic É, Shin Sonic não vai dar conta não, hein Eu acho, né Não sei Nossa, toma na testa Esmagou o crânio Olha, ele falou assim Que a batalha pode causar destruição Que as pessoas não estão seguras Eu acho que eles vão para o lugar mais longe da cidade Ah, olha lá Falei Ele tá indo para o lugar mais longe da cidade Para poder não machucar as pessoas da cidade Olha lá Falou que aí as pessoas estão seguras Não é para matar gente inocente Que isso? Que brutalidade Nossa Ai, toma na nuca Distraído Meu parceiro O Sonic Super Saiyajin Não tem pra ninguém, irmão Eu gosto de chamar de Super Saiyajin Porque pra mim é igualzinho O Super Saiyajin Cada ataque de Super Saiyajin Possessa o poder das Esmeraldas O que, não sabendo Ele já está na versão gigante De Asteem Sonic E agora ele tem que chegar A sua última forma Então, boa sorte Sonic Seria difícil Como? Ah, ele tá indignado Que o Sonic tá suave ainda Ah, ele tá transformando mais Que isso, mano Que trem é esse? Mas, não faz sentido Acabou de tomar um pau pro Super Sonic Mano, gente Sonic vai conseguir ser mais apelão Que Super Sonic Impossível Aí, vai, vai Acaba com ele, Super Sonic Agora acabou Agora matou Matou, não matou? Ai, não matou Quem enxergou a mão? Dá um golpe fatal, meu parceiro Dá um golpe fatal, meu parceiro Por que você parou? Ele falou Ah, é porque você quer me matar Mano, que isso? Faz som de Dragon Ball também Dragon Ball Z Aí não Aí é demais Aí você é o Goku Você não é o Sonic Você é o Goku É o Kamehameha É o Kamehameha Que que é isso, pai Você vai chorar de emoção aqui, irmão Eu tô assistindo Dragon Ball Z Com skin de Sonic 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 ganhou Ah, sabia, irmão É óbvio que ele não é falha Cara, mano Eu nem acredito Que eu acabei de assistir um vídeo De Sonic Shin Tapes Com final feliz Porque, irmão Se você não sabe Olha esse final triste Desse que eu senti Que eu quase chorei, irmão Isso aqui não foi nada feliz Se liga Que Sonic Shin Tapes É uma das coisas mais bizarras Que eu já vi na vida Vocês já sabem Mas vocês estão avisando Que eu preciso assistir Os vídeos que provam Quão assustador ele é E vocês me mandaram aqui Eu vou ver, irmão Deixa eu entender Essa bizarrice Começa tranquilo Com o Knuckles andando Tem aqui nada demais Por que isso tá tão vazio? O que aconteceu com tudo? O Knuckles tá entendendo Ah, já achou os cadáveres Mano, ele parece Um joguinho tranquilo, né, mano Não tem nada demais Tails Aí, ele viu o Tails Ah, tá perguntando Se ele sabe O que que tá acontecendo Tails Ai, esse maluco do caramba Eu não quero ver Eu não quero mais ver Eu vou levar susto Eu não quero ver Eu não quero ver Eu vou levar susto Ele fez somzinho de os que Ah, olha o tamanho Desse troço, irmão Parece um Meu Deus Sonic volta Eu sinto sua falta Sonic de verdade Volta Olha lá Meu Deus O que é você? Eu sou o que preciso ser O que ele falou Você não Você não pode ser o Sonic O Sonic nunca faria isso Nunca, mano Nunca mesmo Olha ali, mano Ele tá A boca dele É do tamanho do Knuckles Não, na verdade A boca dele é muito maior Que o Knuckles O que você fez com o Tails O que você fez pro Tails Qual o seu motivo Por que você tá fazendo isso São tantas perguntas Deixa eu mostrar pra você Gente, tá faltando uma vozinha Isso aqui Eu tô até tendo uma ideia agora Eu tô traumatizado Mas eu preciso falar Que isso aqui é uma boa coisa Pra eu dublar, hein Colocar uma voz da hora Numa animaçãozinha dessa Mas Agora eu não tô conseguindo pensar nisso Se vocês quiserem que eu duble E faça umas vozes da hora É, comenta aí pra mim Mas enfim São tantas perguntas Deixa eu mostrar pra você Tudo Irmão, que susto, mano Pro momento Eu achei que ele fosse me atacar Eu achei que ia sair De um da tela Do meu computador Eu não quero mais ver isso, não, mano Eu tô traumatizado Eu quero minha mãe Eu quero minha mãe O que é isso? São as joias, mano As super esmeraldas Ó, só elas vão te dar o que é preciso Ah, tem a ver com a história Que a gente viu a explicação No vídeo anterior, mano Olha lá Eu preciso das esmeraldas do caos Pro ritual Olha lá Não consegui completar o ritual sem elas Mano, que merda É essa, meu parceiro É o olho do Knuckles Vendo Essa coisa horrorosa, mano Não pode ser, meu parceiro O que é isso, mano? Peste Passado O que é o passado? Olha isso Olha ele na flore... Meu Deus E além de gigante Ele continua rápido Mano, isso não é Isso não é de Deus, não, mano Isso não é de Deus, não, mano Gente, assistindo agora a animação em si Eu tô me sentindo mais horrorizado ainda E tipo, olha que eu já quase chorei Se você não viu eu descobrindo e entendendo a história Eu vou estalar o dedo Você vai ver eu entendendo essa história Que eu quase chorei de medo Se liga Cansado não Eu sempre gostei muito da versão Sonic do mal Gostei pelo entretenimento Mas eu tenho medo Eu admito que eu sou um pouco medroso pra coisa de terror Eu sou, eu sou Eu tenho culpa que eu nasci assim? Fim Se eu tô fazendo vídeo É porque essa série tem algum mérito E algum diferencial E por mais que ela não tenha chamado a minha atenção inicialmente Eu preciso engolir o meu orgulho aqui E assumir que ela é extremamente interessante Pra dizer o mínimo Então comece a falar Porque eu tô curioso Então sem mais delongas Cega Que isso? Mas logo no início Eu só tô lendo tranquilo Suja a cara Não, eu não vou falar nada não Sonic Shin Tapes É basicamente uma releitura Da creepypasta original De Sonic.exe Eu imagino que todos vocês conheçam Essa creepypasta Sim, conheço bem Na creepypasta original Um rapaz que é muito fã de Sonic Acaba recebendo uma cópia do jogo Um tanto quanto estranha No caso Ele recebeu essa cópia de um amigo No bilhete que vinha junto daquela cópia Esse amigo dele Suplicava pra que ele destruísse a cópia Assim destruindo a entidade que vivia nela Mas nunca Em hipótese alguma Aquele amigo podia jogar o jogo O jogo Afinal Era exatamente isso Que aquela entidade queria E que entidade que era essa? O Sonic E sinceramente pra mim Aqui a gente encontra o mesmo defeito Que a gente encontra lá em The Secret Formula Uma entidade presa numa unidade de memória PC Pendrive Disquete Essa ideia é interessante Mas o que estraga Eu tenho medo dessa ideia Mano Depois de ouvir várias histórias Onde tem entidade presa no pendrive Ou num jogo Eu sempre olho pro meu computador E falo Computador Você tá com uma cara suspeita Irmão Tem um capirota aí dentro Não tem? Fala a verdade computador Só que o computador nunca me responde Eu não sei porquê É o fato que essa entidade é o Sonic Fica meio kid Sabe? Mas enfim É claro que o nosso protagonista Não ia se conter em jogar o jogo E quando ele joga Ele encontra três saves diferentes no arquivo Sendo um save do Tails E outros dois ainda bloqueados Do Knuckles e do Eggman O que acontece é que em cada cenário Um Sonic possuído dá fim Em todos os personagens E durante essa gameplay A gente joga com o personagem mostrado no save E em cada um dos estágios A gente vê os momentos finais De cada um dos personagens E durante toda essa creepypasta Existe apenas um momento Que me deixou realmente arrepiado Quando eu vi ela pela primeira vez A aparição final do Sonic Onde ele se intitula Deus Sem susto Sem música Apenas ele te olhando Se intitulando Deus Deus Agora você Ah Você não me irrita não Sonic Ô Sonic Você não me irrita não Que eu só não tiro um tapa na cara Porque eu tenho medo de você, irmão Eu não vou conseguir dormir Se eu te dar um tapa na cara Eu vou ficar achando que você vai me atacar de volta Eu vou Só por isso que eu não te dou um tapa na cara Inclusive essa tela aqui É uma clara referência A um dos primeiros args E um dos rabbit holes mais famosos de todos I am God Eu sou Deus Nossa ideia O que eu contei pra vocês é a estrutura base Da creepypasta original de Sonic.exe Mas tem mais uma coisa que eu preciso pontuar Essa creepypasta Antes da gente poder ir pra Sonic Shin Tapes Na creepypasta original A gente não tem nenhuma explicação Do que de fato possuiu o Sonic A gente não sabe se é um vírus Um demônio Uma hakihoun Ou um mero glitch O Sonic apenas é Se em algum lugar existe alguma explicação Do que o Sonic se tornou nessa creepypasta É uma reimaginação da creepypasta original Não faz parte do conto original Até porque no conto original não é explicado Sem mais delongas Sonic Shin Tapes O primeiro vídeo da ordem canônica da série Parece bem mais uma animação cheat post No melhor estilo senhor pelo Nessa animação a gente vai ver um Sonic Notavelmente magro sentado Na sua mão ele tem uma Que isso Olha as costelas dele aparecendo Alguém dá comida pra esse menino Alguém dá alimento pro Sonic E quando ele abre A gente vê que ele tinha simplesmente Um coelho sem vida Que ele come Depois de comer ele se levanta E vai atrás de mais comida Enquanto ele anda Ele vê um pássaro ao lado De uma joaninha motorizada Nisso ele simplesmente dá uma moqueta no pássaro E claro Destrói a joaninha motorizada Tudo pra descobrir que dentro dela Havia um porquinho Essas criaturinhas que ficam dentro dos robôs São o foco do Sonic E naquele local que ele tá Green Hill Zone Tem diversos animais robóticos Que ele pode quebrar e comer Pra gente e robôs com bicho dentro Pro Sonic Nozes Literais nozes Horas depois daquele dia O Sonic já vai ter limpado A Green Hill Zone E várias outras zonas E como ele comeu todos os robôs Em certo momento Ele iria chegar no exato local Aonde eles estavam saindo E nesse local Nós vemos o Eggman Colocando um coelho Numa joaninha Tudo bem Olha o bigodudo Bem, tudo tranquilo Até que de repente O Sonic aparece Literalmente quebrando a parede A primeira coisa que o Sonic Diz assim que ele olha Pro Eggman é É você que tem transformado Minha comida em pedaços Não comestíveis De lixo metálico Isso terá consequências Nisso o Sonic mostra Sua forma real Pro Eggman Vai matar ele por causa de comida Vai matar ele por causa de comida Vai no mercado Comprar comida Vai mar... Oh E no vídeo seguinte Tem 463 dentes Na boca No ordem da história Nós vemos o que o Sonic Fez com o Eggman Como o Eggman acabou Com a refeição do Sonic Meio que ele virou a refeição E é Já nesse segundo episódio Ele se alimentou do Eggman Não é possível Tem coisas pra pontuar Vocês pararam pra pensar O porquê o Shin Em Shin Sonic Shin é uma palavra japonesa Que no ocidente Tem várias traduções Dentre elas A gente tem Novo Superior Avançado E por que ela tá Numa série do Sonic Shin Sonic Tá fazendo referência A Shin Godzilla Essa versão do Godzilla Consegue se transformar Se adaptar A certas situações Literalmente Evoluindo seu corpo E é justamente esse O diferencial de Shin Sonic Esse personagem Se muta e cresce E isso acontece Cada vez que ele se alimenta Comparem o Sonic Da primeira animação No momento que ele olha Pro Eggman Ele mostra a sua versão real E quando ele Irmão Olha o tanto de dente Que esse cara tem Ele já consumiu com o Eggman Ele já tá muito maior Nesse momento da história Ai ele vai se alimentando E vai crescendo Gente tá O Sonic já se mutou E ele vai se mutar muito ainda Uma coisa que eu preciso explicar Uma coisa que eu preciso explicar pra vocês É que nessa história Que a gente tá vendo A Green Hill Zone Esmeralde Zone E todos os outros locais Que aparecem nos jogos clássicos Do Sonic São na vida real Em certo momento Ao decorrer da série A gente vai ver os personagens Nas fases E em outros A gente vai ver eles Em locais que lembram mais A vida real Mas em ambas as situações Ele tá na mesma dimensão Digamos assim No trecho seguinte do vídeo A gente vai ver imagens De uma câmera de segurança Mostrando os momentos Finais de alguém O que eu tirei desse trecho Que a gente dá pra ver É que depois do Sonic Comer a carne dos animais Ele meio que pegou gosto Pela coisa Só que depois de comer o Eggman Ele cresceu mais E vale lembrar Que o Eggman é humano O que a gente pode interpretar Eu tô começando a sentir vontade de chorar Essa mudança corporal Que ele teve É que comer carne humana Deixa ele mais forte Não é à toa Que ele mutou seu corpo Com isso Ele saiu do seu habitat natural Que a gente vê nos jogos clássicos Pra uma área mais urbana E assim a gente chega Na segunda parte Do segundo vídeo Eu que inventei esse subtítulo Por meio de uma câmera de segurança A gente pode ver Que o Sonic Tá na espreita De alguma casa Nós temos uma câmera na rua Uma câmera na varanda E uma câmera nas escadas E essa criatura Vai avançando De câmera em câmera De forma lenta Encarando bem A lente da câmera Quase como se ele soubesse O olho dele É iluminado Parece que tem lâmpada Dentro do olho dele Olha lá Tá tudo escuro Só os olhos dele Brilhando mano Esse que a sua vítima Tava cuidando ele Do outro lado da lente O nosso protagonista Tava numa sala de controle Provavelmente com computadores Onde tava sendo enviado O retorno de todas as câmeras Que estavam espalhadas Pela casa Até que de repente Ele ouve o som da porta abrindo Dessa vez não era uma câmera Ele tava cara a cara Com a criatura O nosso protagonista Até tenta se esconder Mas a criatura ingere Ele mesmo assim E assim acaba o vídeo House Footage O que esse vídeo dá a entender É que essa criatura Vai agir praticamente Como um stalker E o que esse vídeo Também deixou óbvio É que aquelas criaturas Que a gente vê Nos jogos clássicos do Sonic Não é mais o foco Dessa criatura Ele precisa de peixes grandes Vulgo humanos Eu não sou um peixe Ah Eu ia falar que eu não sou um peixe Porque eu não sou um peixe grande Ele ia falar humanos Humanos eu sou Eu tenho que admitir Que humano eu sou sim Clássicos do Sonic Não é mais o Eu sou humano Não sou dois manos Sou humano O foco dessa criatura Ele precisa de peixes grandes Vulgo humanos Nesse vídeo A gente vê o nosso querido Tails dormindo Até que ele acorda Ele não se acordou Com um som Ou algo do tipo Ele só sentiu Uma presença ali Na toca dele Entre uma piscada e outra Ele acaba vendo O que um dia Foi o seu amigo Nessa hora Eu tô começando A me sentir vigiado Irmão Nossa Por que eu tenho que ver Essas coisas de noite Irmão Eu tô me sentindo vigiado Estou sentindo As minhas forças Irem embora Vanta Pra tentar se defender Do pior Afinal Ele não tinha visto Essa versão do Sonic ainda Ele sequer sabia O que tinha invadido A sua toca E assim como ele não sabia O que era aquela criatura Ele não sabia Do que ela era capaz E nem que ela já tava Atrás dele Nessa parte O vídeo nos conta Que nos últimos três meses Houve um aumento Considerável No número de desaparecidos locais Também é dito Que todos esses desaparecimentos Seguem um padrão Da pessoa sumir Dentro da própria casa E antes que a gente Que é isso Não quero mais ver isso não Gente Vocês vão Eu tô dentro da minha própria casa Eu não quero sumir Dentro da minha própria casa Eu tô dentro Ô louco Tem lugar mais seguro Que é minha casa Meu lar Ele vai vir buscar meu lar Eu vou ligar pra Lupícia Liga pra Lupícia Irmão Liga pra Lupícia Vocês me perguntem sim A polícia e o governo Já sabem dessa criatura Oi eu falei da Lupícia Ele falou da Lupícia também Afinal como a gente viu Essa criatura não fez o menor esforço Pra não aparecer nas câmeras De segurança Essa coisa literalmente Vê uma câmera E se enfia na frente Quase como se ele quisesse aparecer De forma proposital A polícia conta Que no total Já são 946 desaparecidos Olha lá Eu não quero ser o de número 947 não As investigações não conseguem Eu não quero ser de número nenhum Você consegue achar um único corpo sequer Afinal a criatura deve ter ingerido tudo Nessa parte que a gente tá da história A última Tem que esperar ele cagar o corpo A vítima dessa criatura Foi o Tails certo Mas essa coisa agora Não se alimenta de humanos Por que ele teria feito isso Com o Tails Pois bem A criatura não deu cabo do Tails aqui Ele apenas recrutou o Tails A gente não sabe exatamente Como essa infecção acontece Ah Ele transformou o Tails em do mal também Mas o Tails agora É um subordinado dessa criatura Olha lá O bicho cria dente A gente até vai ter um trecho Tá vendo Ele fica do mal Fica com um monte de dente Olha lá Mas o Tails agora É um subordinado 917 dentes e meio Subordinado dessa criatura A gente até vai ter um trecho Nesse vídeo Dos dois trabalhando juntos Como o governo já sabe Que esses desaparecimentos São obra dessa criatura Diversas investigações Passaram a ser feitas Em seu local de origem A mando do governo Vários grupos de investigação Foram enviados pra Hilltop Tudo pra tentar entender O que tá acontecendo E tentar neutralizar Essa criatura E o que a gente tá pra olhar É justamente Os últimos momentos De um desses investigadores Esse investigador Conseguiu tirar Essas duas fotos É dito que o paradeiro Desse investigador É desconhecido E a sua câmera Com essas fotos Foram encontrados Próximo à trilha Que abre a Hilltop Ainda na Hilltop Um outro investigador Foi designado A mesma função que esse E ele relatou ter visto Uma criatura voando Naquela mesma noite Quando a gente olha A foto que esse investigador Tirou Fica claro que a coisa voadora É o Tails É o Tails Olha lá as caudas E que ela tá carregando Justamente o investigador Que tá desaparecido Essas imagens que a gente Acab... Mas você não tá vendo A foto na sua frente Pra tentar evitar Uma histeria coletiva As pessoas podem ser Histéricas Mas elas não são burras A população local Já fez a ligação Dos desaparecimentos Com essas criaturas As mesmas que o governo Insiste em dizer Que não são reais Ô moço Tira o cabelo Da sua cara moço Vai entrar nos seus olhos E vai coçar seu olho E bom A criatura se alimentou de novo Logo ele continua A se transformar Ah ele vai aumentando Daqui a pouco vai estar Do tamanho de um prédio Olha lá mano As formas aumentando Meu parceiro Meu Deus Vocês entenderam Ali na forma final Só o braço dele É do tamanho Das primeiras formas Imagina o tamanho Do corpo Nesse vídeo Nesse vídeo nos é contado Que um policial Foi atender um chamado Nos arredores da Hilltop No caso Alguns moradores Ligaram pra polícia Dizendo terem ouvido Os gritos muito altos Durante a noite E o que a gente tá pra ver É a gravação Da body cam Do policial Que foi atender Esse chamado Naquela noite Nesse vídeo A gente vê ele Andando pela Hilltop Procurando a fonte do grito Que deu origem Ao seu chamado Mas ele não acha nada Enquanto ele anda A gente consegue ouvir Ele tentando falar Com a central Que ele tem via rádio Mas ele acaba perdendo O sinal com a unidade Ficando totalmente Sozinho E sem esforços Nessa hora Que ele perde o sinal A gente pode ouvir Um som pela floresta E esse som Era dele A criatura Já tá num estágio Bem avançado De mutação Do tamanho das árvores Que que é isso Isso não pode ser possível Nesse vídeo A gente tem acesso A uma foto Que mostra alguns estágios De mutação Que essa criatura pode ter O que a gente tá presenciando Em teoria É o terceiro estágio Um estágio Antes do final Que é tão grande Que nessa foto A gente consegue ver Apenas a sua mão O policial tá correndo Até conseguir se esconder E quando ele fica em silêncio Por ter despistado a criatura Ele olha pro lado E nota que já tá sendo observado Pelo Tails Ou por mais de um Tails Tá Aqui a gente tem que fazer uma pausa Nessa parte a gente nota Que o Tails se clonou Tem duas duplicatas dele mesmo E isso faz sentido Mais ou menos Existe uma explicação Que é teoria minha E uma explicação Que é canônica E eu vou falar as duas Nessa série A medida que o Sonic Come carne humana Ele cresce Ou seja No universo da história Shin Sonic Existe a possibilidade De mutações Então não seria muito distante Acreditar que a mutação Do Tails Seria ele se clonar A mutação do Sonic É ele crescer o seu corpo Então não seria muito distante Acreditar que a mutação Do Tails Seria ele se clonar Afinal isso já aconteceu uma vez Na terrível série Sonic Boom Naquela série O Tails tem uma máquina Onde ele consegue se clonar Então talvez o criador Tenha se inspirado nisso Eu espero que não Sonic Boom é uma merda Eu gosto de acreditar Que esses clones Vem do número de caudas Que o Tails tem Duas caudas Dois clones É mais legal Faz sentido Vou encarar esses clones A criatura A criatura já achou ele Eu não quero mais Eu não quero mais Aquele dia Quando a polícia Voltou junto da perícia Naquele local Para investigar a área E remover o corpo de lá O corpo tinha sumido Tanto o corpo Quanto a estátua Estavam desaparecidos A polícia não faz a menor ideia Do que pode estar acontecendo Mas eles em hipótese alguma Vão informar essas coisas Para a população O que eles menos precisam agora É a histeria coletiva E no final desse vídeo Nos é mostrado Eu tô histérico Eu tô me sentindo histérico Com medo Que a criatura Conseguiu chegar No seu último estágio Que isso? Virou um dinossauro? Virou uma boa boca De dinossauro O vídeo não vai nos explicar O que é essa estátua E nem o que o corpo Do policial Estava fazendo dentro dela Mas pra mim Isso tá óbvio Que se trata De uma espécie de oferenda Rio Top Zone É onde essa criatura Tem vivido E lá a gente encontra Uma estátua Que parece muito Coisa de culto E nela tem Literalmente escrito A palavra rei Provavelmente Essa estátua É esse rei É esse deus Que o ouriço Passou a louvar Se for Deve ter sido isso Que corrompeu Meu Deus Tá ficando mais bizarra Essa história Mano Como assim Que papo é esse? E ele também conseguiu Converter o Tails A esses dogmas De uma forma Nada convencional Essa oferta Que ele fez Com o corpo do policial Garantiu pra ele A sua terceira E última metamorfose E vai piorar Vai piorar Nesse vídeo A gente vai ver O Knuckles Correndo pela Green Hill Zone Ele vai estar se perguntando Por que que tudo Tá tão vazio Ele provavelmente Chegou aí Depois que o ouriço Se alimentou De todos os animais Que a gente viu Lá no começo da série Ah ele é o próximo alimento Em certo momento Ele vai encontrar Os destroços De alguns robôs Ele só conseguia Se perguntar Quem teria feito algo Como aquilo Depois se deparar Só amiguinho Sonic Só que não é o Sonic Que a gente conhece É o Sonic Shin Tapes Com aquilo Ele continua correndo E mais pra frente Ele iria encontrar O próprio Tails Como o Knuckles Não faz a menor ideia Do que tá acontecendo Ele pergunta pro Tails Se ele sabia O que tava acontecendo E o Tails se mostra A partir daqui O Tails some Até porque Quem assume a situação Daqui pra frente É o Sonic Nessa hora O Knuckles Vai ter que correr Pra se salvar E de primeiro momento O ouriço Vai estar na sua terceira Olha o tamanho Que tá esse troço Irmão Terá forma Mas quando ele nota Que essa transformação Não seria suficiente Pra alcançar ele A sua última forma Se mostra O que é você? Não sou o que precisa ser O Knuckles Se nega a acreditar No que ele tá vendo E chega a dizer Que o ouriço Que ele conhece Jamais faria aquilo E aqui ele levanta Um questionamento bom Nessa parte A série nos cresce Uma dúvida de Será que isso aqui É o ouriço Que todo mundo conhece Ou se trata de um impostor E acreditem Existem pontos Que podem dar a entender Que sim Ele é um impostor E o mais forte deles É que o Sonic Sempre tem uma mancha Na barriga Mancha essa Que essa criatura Não tem Então talvez Essa coisa tenha Aniquilado o ouriço Que a gente conhece E tenha tomado O seu lugar Mas dessa vez Não, com certeza Não é o ouriço Que a gente conhece O nosso querido ouriço Sonic original É bonzinho irmão Ele é parceirão Uma parceira Você é louco O que o seu deus manda O Knuckles Continua perguntando Por que ele tá fazendo aquilo? O que ele fez com o Tails? Nisso Essa coisa fala Que vai mostrar Tudo pra ele E ele mostra Que isso Que isso Que isso Ó Falou Eu falei o que é isso Agora apareceu O que é isso O que é isso? O que é isso Vixi, mano, que papo é esse, irmão? Vocês estão lendo aí, gente? O que acontece se eu deixar? Três pontinhos Ai, meu Deus, que susto um zóio Credo, olha lá, gente, com o linguão Olha lá Tá magrelo Tá legal Ai, susto, moço, nada pra ser eu de novo A gente tem algo muito importante pra analisar E algumas coisas passam a fazer mais sentido depois dessa cena Durante esse showcase, a gente consegue ver uma outra versão da estátua Que o oriço tem cultuado E com essa foto eu consegui achar a origem dela Essa estátua se trata de Moloque Moloque é uma espécie de deus que algumas civilizações antigas cultuavam O ponto é que essa adoração a esse deus envolvia coisas muito pesadas Tão pesadas que eu sequer posso relar na informação Se vocês notarem, essa estátua, ela possui algumas cavidades Pois bem As pessoas faziam sacrifícios em nome dessa estátua Colocando os corpos dentro dela Com a popularização do cristianismo e outras religiões Adorar esse deus se tornou algo estritamente proibido no mundo inteiro Claro que não só por conta de outras religiões A gente tá falando de sacrifícios humanos É óbvio que isso vai ser proibido Eu tô com medo, gente Eu não quero mais ver isso Por que vocês mentiram pra ver isso, gente? Eu quero chorar O porquê as pessoas fazem sacrifícios pra Moloque Honestamente, eu não sei e nem quero me aprofundar nisso Mas nessa história, o oriço fez pra poder ter mais poder Não é à toa que o seu saco deu o resultado que ele queria Essa criatura tá absurdamente enorme agora Mas ele não conseguiu A gente fica sabendo disso porque do outro lado, alguém vai falar com o Knuckles Esse alguém não identificado, diz pra ele procurar essas coisas aqui Que talvez alguns de vocês não saibam o que é Mas a gente tá falando de simplesmente as super esmeraldas do caos Abre aspas Elas são sua única esperança Ele precisa das esmeraldas do caos pro ritual Não deixa ele completar o ritual Nisso, o Knuckles vai perguntar o que pode acontecer se o oriço completar esse ritual Se ele achasse as esmeraldas antes dele E seja lá quem tá falando com o Knuckles Essa pessoa mostra o que acontece Esse vídeo se inicia com o Knuckles chegando em Palm Tree Panic Uma das fases presentes em Sonic CD Assim que ele chega lá, o vídeo é interrompido com um boletim da polícia Meio que o governo não tem mais como esconder o oriço Afinal, ele tem tamanho suficiente pra engolir um prédio inteiro agora É dito nesse boletim que o Sonic... Ele tem tamanho suficiente pra engolir... As ideias Tamanho suficiente pra engolir um prédio inteiro Ou seja, ele tem que ser maior que o prédio Pra caber um prédio dentro da barriga dele Então, irmão, ele tá maior que um prédio Um prédio, um prédio Cê tá louco, louco? Conseguiu limpar duas áreas diferentes em questões de segundos As áreas são Hilltop Zone Que é onde alguns dos games clássicos se passam E Station Square Que é uma cidade que apareceu em alguns jogos Mais especificamente na série Sonic Adventures É dito também que ele ficou majoritariamente em Station Square Mas ele não parecia querer comer as pessoas Ele tava procurando alguma coisa Até que, de repente, ele soltou um grito muito alto Esse grito fez com que todos os Tails entrassem no prédio que tava na sua frente Será que é o grito dele? Será que é mais... É grave? Tipo... Ou será que é mais, tipo... Agora eu fiquei curioso Ele deu esse grito porque ele queria que os Tails pegassem pra ele o que ele havia encontrado Ele havia encontrado... Gente, olha isso Ele tem um... O que é isso? Não faz sentido, mano Ele tem degrais... Degraus de dente, mano Ó, tem uma fila de dente aqui E aqui embaixo tem uma outra mina em fila de dente Ele tem dente no céu da boca É tipo tubarão, mano Ele tem dentes... Emba do... Os dentes dele tem dente Tá entendendo o que é isso? Os dentes dele tem seus próprios dentes Será que os dentes... Os dentes do dente dele tem dente? A primeira esmeralda do caos O ouriço tá oficialmente um passo à frente do Knuckles E isso é um problemão Como o Knuckles era a última esperança que esse mundo tinha Ele se juntou com o governo pra tentar deter o ouriço O plano deles era O governo impediu o ouriço de achar as esmeraldas Enquanto o Knuckles procura por elas Mas esse plano falhou O ouriço já é uma ameaça global Nenhum exército consegue deter ele Fora que ele já tem uma das esmeraldas Com isso, o Knuckles dá uma ideia um tanto quanto perigosa e ousada Ele sugere pra força-tarefa que tá trabalhando com ele Que ele volte no tempo Justamente pra poder pegar as esmeraldas do passado E trazer pro futuro e assim aniquilar o ouriço E o governo dá sinal verde pra isso O Knuckles vai usar da mesma tecnologia Apresentada em Sonic CD pra poder voltar no tempo E esse vídeo termina justamente com o Knuckles sendo enviado de volta pro passado Esse personagem se tornou a última esperança da raça humana contra o ouriço E se esse plano vai funcionar ou não A gente vai descobrir na próxima continuação que o seu criador lançar Gente, essa série aqui é o tipo de coisa que eu bati o olho e pensei Não vou falar sobre É tosco É kid demais Eu tava com medo de fazer vídeo disso E as pessoas pensarem isso que eu acabei de falar do meu canal Mas acabou que eu caí no pré-julgamento que eu tava com medo de sofrer Sonic Sheen Tapes me parece ser uma coisa bem mais profunda Do que uma mera creepypasta do Sonic Gente, eu tô horrorizado com isso E eu tô horrorizado com isso